Oi amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês com mais uma resenha em capilar Uma resenha de uma linha bafônica, gente Eu não vou fazer segredo pra vocês, como vocês podem ler aqui no título do vídeo Hoje eu venho falar dessa linha aqui Que é a linha Ressurration, Bedhead, Tease Eu não vou fazer segredo pra vocês, é uma linha bafônica Eu estou assim, apaixonado, em love total com essa linha E amores, esse vídeo é um vídeo super especial Porque é um vídeo em collab, certo? Teve collab aqui das 22 juntos, mas hoje esse vídeo é em collab à distância Com a minha amiga Liz Nina, certo? Nina do canal Segredo dos Fios Aqui no box de informações e no card eu vou deixar a resenha dela pra você Depois que você assistir essa resenha, você vai lá assistir a resenha de Nina Ela testou shampoo e condicionador, então corre no canal dela Pra conferir como foi que esses produtos performaram nos cabelos dela Aproveita também e já se inscreve no canal dela pra ficar por dentro do Segredo dos Fios Já fazia um tempo que eu queria muito testar essa linha Era uma linha que eu namorava, sabe? Quando eu ia na drogaria São Paulo, drogazio Mundo do cabeleireiro, eu olhava assim, ele olhava pra mim, eu olhava pra ela Mas quando eu vi o preço, eu... Oh meu Deus! Só amasso aqui em Recife, não sei aí Na sua cidade, porque os preços variam muito Se você for procurar na internet, você consegue comprar até por um preço mais acessível Mas aqui nas lojas físicas, tipo farmácia, perfumaria, enfim Quando eu vi o preço da máscara, tá em torno de 120, 130 reais O coração chega apertava, né? Porque eu olhava assim a proposta Sentia o cheiro Sentia o cheiro da máscara Dava vontade de comer Porque ela tem um cheirinho muito frutado Muito maravilhoso Essa linha toda tem um cheiro muito gostoso E eu ficava, nossa, como eu queria, né? Mas... E quando eu fui pra feira Hair North, tinha um stand lá, certo? Bad Red e Nexus O qual eles estavam vendendo produtos com um precinho bem bacana mesmo Então eu comprei a máscara E o condicionador, certo? E eu ganhei o shampoo E também ganhei o shampoo a seco Então assim, eu não lembro o valor agora exato Mas tava pra um precinho muito, muito bom E meu amor, se você tá chegando no canal agora Tá me vendo pela primeira vez Já se inscreve e ativa as notificações Porque sempre que eu postar novos vídeos O YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal É sempre vídeo bafônico É sempre vídeo do abalo Já chega sentando o dedo no like do amor Pra fortalecer a nossa amizade E vamos ficar mais juntinhos Vamos afinar essa relação Quer ficar mais pertinho de mim Me segue no Instagram Arroba Denison Diamond E é muito importante que você compartilhe Que você avalie o vídeo Que você comente aqui embaixo Pra que o YouTube possa entender Que esse conteúdo te interessa E fique sempre mandando o meu conteúdo pra você Beleza? Deni, qual a proposta dessa linha? Amores, a linha Tish Bad Head Urban Antidote 3, certo? Tem uma linha indicada para cabelos que estão danificados por conta de química Pra quem tem cabelo processado quimicamente O Kit Resurrection é um kit pra dano nível 3 Pra aquele cabelo que tá na reabilitação, digamos assim Tem como proposta oferecer uma dose poderosa de hidratação e nutrição Pra ressuscitar aquele cabelo que tá passando pelo vale da sombra da morte Oferecendo uma terapia que deixe os fios luminosos, sedosos e com mais resistência Reparando os danos profundamente e intensamente Além de fortalecer, suavizar e combater a espereza dos cabelos Indicada para cabelos que precisam de uma revitalização perfeita Possuiu a tecnologia Micro Child Boost Strange Stamina Que recupera a força e a resistência dos fios Combatendo queda e quebra De maneira eficaz Eu iniciei todo o tratamento ontem, certo? Lavando meu cabelo com um shampoo Que é um shampoo Que é um shampoo luxo, riqueza, poder e sedução Gente, esse shampoo aqui, nossa, é maravilhoso Inclusive minha amiga Nina, ela colocou no banheiro dela esse shampoo Ela tem shampoo e condicionador Ela colocou no banheiro dela, o marido dela tava fazendo a festa Ela, epa Acalme o vosso coração Esses produtos são produtos caras E você fala, ah, mas eu gosto tanto, é tão bom Meu cabelo ficou uma delícia Eu uso outra linha, nem parece que eu usei nada Essa linha aqui faz efeito É, mas venha pra cá porque é caro Realmente Realmente é caro Gente, abrindo um parênteses assim Se o seu cabelo não tá tão danificado, certo? Assim, não tá nossa no pó Assando pelo vale da sombra da morte E você quiser investir no shampoo e no condicionador Eu super indico Porque esse condicionador aqui, ele deixa o cabelo muito bonito Porém, seu cabelo tá mega danificado Eu indico você ter shampoo e máscara Porque a máscara, com certeza Ela possui uma consideração maior de ativos Ou se você tem os três itens Eu super indico que você utilize uma vez por semana a máscara E vá mantendo o tratamento com o shampoo e condicionador Gente, meu bigode tá suando, tá? Tá suando porque, assim, tá meio nublado Mas o calor, o abafado, assim, sabe? É babado Eu me arrependo, né? Por ter comprado uma bolinha que eles têm Sabe? Uma bolinha roxinha Que é pra cabelo cacheado, pra cabelo ondulado Pra quem tem o cabelo liso Fazer o baby liso durar E eu me arrependo amargamente Por não ter comprado Porque tava por um precinho muito bacana E agora eu fui pesquisar O preço tá caríssimo Enfim, né? Foi triste a passagem Ele vem com 250ml Gente, é um shampoo, assim Muito, muito, muito gostoso Por mais que não seja um shampoo liberado Pra técnica low pool Quando você lava o cabelo Você já sente que o produto Ele inicia o tratamento de recuperação É um shampoo hidratante Que limpa na medida certa Porém, você sente que o couro cabeludo Fica limpo E ao mesmo tempo os fios não ficam ressecados Temos o condicionador Certo? O condicionador vem com 200ml Condicionador liberado low pool E temos a máscara, certo? A máscara bad head Ressuration antidote A máscara vem com 200g E não é liberada no pool Gente, os produtos estão fechados Tá? Mas você sente o perfume da linha É uma linha muito cheirosa Muito assim É um cheiro requintado E ao mesmo tempo adocicado Um cheirinho meio frutado Sabe? É um cheiro meio frutado E fica no cabelo Gente, eu utilizei essa linha Ontem nos meus fios E eu fui dormir Prendi um coque alto Fui dormir Quando eu acordei Que eu soltei o coque Gente, o cheiro É uma linha que deixa o cheiro no cabelo É um cheiro muito gostoso Hoje que eu fiz o baby list O meu cabelo Gente, o cabelo continua Muito, muito macio Com um toque, sabe? De cabelo reestruturado Cabelo encorpado E ao mesmo tempo Cabelo mega macio E voltando pra aplicação Lá tem meu cabelo por duas vezes Com um shampoo É um shampoo mega hidratante Quando você aplica Vai massageando no couro cabeludo Já vai criando aquela espuma Super, hiper, mega cremosa Você lava o couro cabeludo Massageia bem Sem friccionar as unhas, certo? Então você massageia E com espuma cremosa Você vai trazendo aquela espuma Pro comprimento e pontas Massageia bem Depois enxágua Eu enxaguei Retirei o excesso D'água com a toalha E vim aplicando a máscara A textura da máscara É uma delícia, tá? Essa textura aqui Super consistente Super densa Porém, quando você espalha Nas mãos Você sente que a máscara É bafônica É mega emoliente Essa textura Pra quem tá com o cabelo danificado Super auxilia Porque imagina, né? Eu já falei isso aqui Algumas vezes Imagina se o cabelo Tá super fragilizado Ou se você passou Por um corte químico E você vem com um creme denso Difícil de enluvar Isso vai ser horrível, certo? Vai te dar até medo De aplicar o produto no cabelo E esse aqui não Você vai passando no cabelo E automaticamente O cabelo já vai ficando Mega emoliente É uma máscara que age Super rápido O tempo de geração dela É de 3 a 5 minutos Então agora pro inverno Se a sua cidade Tá super hiper mega fria É um tratamento Que você pode fazer rapidinho No box mesmo Aplica o produto no cabelo 3 minutinhos O produto já agiu E eu deixei a pausa De 5 minutos Quando eu enxago Gente, essa máscara Eu já sinto o cabelo Com um toque mais denso Um toque mais encorpado Com a resistência do fio Assim, restabelecido Ao mesmo tempo O cabelo tá macio Eu nem precisava aplicar O condicionador Mas eu quis dar um up Sabe? Então eu retirei o excesso Da água com a toalha Apliquei o condicionador E deixei por alguns minutos O condicionador Possui basicamente Os mesmos ativos da máscara Porém ele tem uma textura Mais molinha Mais emoliente Mais fluida Deixei alguns minutos Enxaguei E veja como ficou Meu cabelo Após utilizar essa linha Então meus amores Voltei aqui Pra falar com vocês Eu acabei de secar Meu cabelo Certo? Após aplicar A shampoo Máscara E condicionador Apliquei um termoprotetor E vim batendo O secador Gente, eu estou Passado Eu até fui lá dentro Eu baixei A mamãe tava assistindo Eu baixei Assim, a mamãe tocou No meu cabelo Ela passou assim A mão no meu cabelo Ela fez Hum, que? Tu passou o que? Gente, o cabelo Tá com um toque Muito, muito gostoso Vocês não estão entendendo Que a tecnologia avançasse De tal forma Que vocês conseguissem Colocar a mão pela tela aí Do seu celular Do seu notebook Do seu computador E passassem a mão Nos meus fios Pra sentir o toque O toque de um cabelo Muito macio Tratado Encorpado Gente, eu tô passado Passado E o perfume, gente E o perfume Perfume é assim Uma delícia Uma delícia mesmo E eu vou ter que sair agora, tá? Então eu não vou nem Enrolar o cabelo Eu vou sair agora Porque eu já estou Super, hiper, mega Atrasado Mas amanhã Eu trarei pra vocês O update De como está o cabelo, tá? Mas por hora Este aqui é o efeito Efeito de um cabelo Muito shiny Muito brilhoso Muito leve Muito soft E um cabelo reestruturado Ao mesmo tempo Então assim São produtos Que são bem tecnológicos Você sente no sensorial No momento da aplicação Seja o seu cabelo secando Ou natural Ou finalizado Você sente que o cabelo Tá tratado Os primeiros testes Que eu fiz com essa linha Eu apliquei Deixei meu cabelo secar Natural E o cabelo secar Simplesmente outro E por mais que seja Uma linha de reparação Capilar Você não sente Que o cabelo Fica pesado Não fica aquele cabelo Grosso, duro, sabe? O cabelo tá encorpado Mas ao mesmo tempo Tá um cabelo bonito Tá um cabelo macio Tá um cabelo leve, sabe? E é isso que eu amo Eu fico em love Quando a linha Ela me dão um efeito De reparação E embelezamento Ao mesmo tempo O cabelo não fica feioso O cabelo não fica tenebroso O cabelo tá tratado Reparado E embelezado Ao mesmo tempo E cheiroso, tá gente? Muito cheiroso Então, amores Se vocês encontrarem Essa linha Ou algum dos itens Da linha Por um precinho bacana Eu super indico você testar Deni, vale a pena o investimento Se o seu cabelo Tá precisando Se o seu cabelo Tá super danificado Passou aí por processos químicos E você precisa de um up Então essa linha É super indicada pra você Vai atender bem essa demanda Se você testou essa linha Ou testou a máscara Ou shampoo Ou condicionador Comenta aqui embaixo Qual foi a sua relação Se você gostou Se você não gostou Se funcionou ou não Conta tudo aqui pra gente Se você tem dicas De outros produtos da marca Que você gostou muito E quer ver resenha aqui no canal Comenta aqui embaixo A sua dica é muito valiosa É muito importante E amores Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida em relação aos produtos Comentem aqui embaixo Um beijo enorme no coração de todos Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por tudo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau